Olá, bom dia a todos, bom dia a Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é sexta-feira, dia 4 de março e atenção, olha a imagem, uma carreta invade uma casa em passo fundo, a imagem é impressionante, esse é o primeiro destaque com ele direto da redação, oi Glauco, bom dia. É impressionante também que ninguém ficou ferido neste acidente, você vê o tamanho do caminhão, dá para dizer que é aquelas composições maiores, é o chamado bitrem, tão comum nas nossas estradas, só que ele estava desgovernado e invadiu esta casa aí, já já nós contamos mais sobre esta história impressionante. Nossa, em passo fundo norte do estado, em seguida o Glauco trazendo outros detalhes, 11h37, agora um policial militar é suspeito de estar envolvido com uma quadrilha que roubava bancos, é o destaque do Léo Bonesso, oi Léo, bom dia. Oi André, bom dia para você, bom dia a todos, dois homens que participaram de um roubo a uma agência do Itaú em novembro do ano passado, em Novo Hamburgo, foram presos hoje, e há sim indícios da participação de um PM da ativa, com mais de 15 anos de carreira. A polícia ainda não sabe qual é a participação dele no caso, mas a investigação já começou em instantes, nós vamos trazer todos os detalhes. Até já, obrigado Léo, 11h37, tem novidades sobre o casal lá de Cachoeirinha, que está desaparecido desde o domingo, não é mesmo, Lucas Abate, bom dia. Bom dia André, mas o mistério permanece, onde está esse casal desaparecido desde o último domingo? Novas imagens foram divulgadas pela polícia, e a seguir, a gente traz todos os detalhes desse caso. O que a polícia já sabe, quem está por trás de tudo isso, eu conto logo mais. 11h38, e segue em Caxias do Sul a festa da uva. É o destaque com o Guilherme Fadanelli e a música italiana, hein Fadanelli, bom dia. Oi André, bom dia, será que teve ressaca depois da festa de ontem do SBT aqui em Caxias? Nada disso, porque hoje a gente está aqui de volta, tem mais festa da uva, mais de 200 mil pessoas já participaram do evento, e a expectativa é de muito mais visitantes neste último fim de semana da festa. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar como esses visitantes são recepcionados aqui no Parque de Eventos. Até já! 11h38, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. É, daqui a pouco a gente vai falar de esporte. É, precisamos falar e muito. Temos muitos assuntos dentro de campo, um fiasco do Internacional contra o Globo. Fora de campo tem mudança para o Grenal da próxima semana. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta em seguida com muita informação aqui no SBT. Até já! Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h42. Agora, atenção, um acidente que aconteceu agora de manhã no norte do estado, envolvendo um caminhão bitrem. Bem, o Glauco vai explicar para a gente, olha, assustadora a imagem, o caminhão bitrem são aqueles caminhões, né? Que são duas carretas ali, mas o que aconteceu com este caminhão, Glauco? E dá para ver que está carregado, né? Nossa! A informação que a gente tem, bom, lembrando, isso aconteceu hoje pela manhã, ainda são informações preliminares, tá? A polícia também vai fazer a investigação desse caso aí. E uma mulher estava nesta casa aí que foi atingida, tá? A informação que nós temos, por enquanto, é de que o motorista também estava dentro do veículo quando perdeu o controle deste caminhão aí. Agora, esta dona de casa acabou sendo levada para o hospital muito mais pelo impacto psicológico, e é explicável, né? Você já imagina ser surpreendida por um caminhão desse tamanho dentro de casa. O fato é que ele desviou de um posto de combustíveis que tem naquela esquina ali, este caminhão, e ainda atingiu esta casa aí, ou seja, poderia ser pior. Já pensou pegar nas bombas, enfim, entrar dentro do posto? E dá para ver na imagem uma pessoa correndo ali, ó. A gente circulou, destaque. Uma pessoa sai correndo desesperada de dentro do posto. Certamente observou de longe que o caminhão já vinha desgovernado, mas o susto foi o grande resultado deste acontecimento que aconteceu, desculpa a redundância, né? O fato que aconteceu na entrada do bairro Coab 1, em Passo Fundo, André. Agora, Glauco, a gente está finalizando o contato com o soldado do Corpo de Bombeiros, o sargento do Corpo de Bombeiros, que vai explicar para a gente que teve que ter um atendimento aí a uma senhora que estava dentro da residência. Não teve, não houve ferimentos graves, mas houve ferimentos e a gente em seguida vai saber o que aconteceu. Eu não sei se isso é uma descida. Agora, me chama muito a atenção, a gente mostrou poucos dias atrás no município de Dois Irmãos, um caminhão que não teve força, perdeu a força e veio de marcha ré, passou por... empurrou um carro, bateu num carro, poderia ter causado uma tragédia. Mostramos um caso tempos atrás, sei lá, menos de dois anos, aqui no sul do estado, em Camacuã, do caminhão carregado com aqueles tubos de dreno, de concreto, que também perdeu a força e veio de marcha ré, também poderia ter causado uma tragédia. A dúvida que eu fico, nesse caso aí, eu não sei se isso é uma descida, o sargento vai poder explicar em seguida para a gente, né? Provavelmente sim, mas é aquele velho problema que a gente enfrenta nos nossos municípios, problema até de, como é que se chama, urbanístico, né? De engenharia de mobilidade urbana, obrigado, Matheus Schenck, é que os caminhões circulam pelo centro da cidade, a gente vê no Vale dos Sinos, caminhão atravessando São Leopoldo, por exemplo, com todo respeito e compreendendo a questão dos caminhões, que, óbvio, as empresas estão no interior, precisa entrar, mas não tem um acesso, e aí tem que passar pelo meio da cidade. Agora, esses são os riscos, a gente não sabe esse caminhão se perder o freio, ainda que teve muita habilidade, desse motor, ah, provavelmente veio de lá, se a câmera mostrou ali, provavelmente ele veio daquela descida, esse caminhão, né? É o que acontecia muito aqui em Morro Reuter, na chegada, quem vinha lá de, onde tem a Festa das Batatas, aquele município Santa Maria do Herval, quem vem de Santa Maria do Herval e tem uma descida para a BR-116, agora fizeram uma mudança ali depois de vários acidentes, muito parecido com esse daí, que é uma descida desembocando numa avenida importante. Nesse caso, pelo que eu entendo, já que tem uma pessoa correndo, coloca ali na imagem só para a gente mostrar, porque tem uma pessoa que corre, olha só, aí, ó, para aí no detalhe, para no detalhe a imagem aqui, tem uma pessoa que está correndo, ó, tem uma pessoa que está correndo. Provavelmente, ele viu o caminhão descendo por aqui, Glau, e pensou, se o caminhão vem na minha frente, o caminhão vem direto, e aí ele saiu correndo, porque percebam que ele saiu para o lado que o caminhão, porque o caminhão, para não bater no posto, ele desviou para a esquerda. Olha só, então ele, certa, ele achou que o caminhão fosse reto, e aí o caminhão conseguiu desviar e entrar na casa. Agora, o desespero desse motorista, né, e que risco num posto de combustíveis, numa região onde há muitos moradores, é uma região, não é a região central da cidade de Passo Fundo. Lembrando, esse acidente foi agora de manhã, por volta de 7h30, 8h da manhã. Então, a gente ainda tem algumas informações que a gente está recebendo, mas poderia ter causado aí uma tragédia, Glau. Isso mesmo, é bairro Coab 1, tá, e em relação a esta pessoa que está correndo, aí, logicamente, que é fração de segundos, né, pensa, aquele caminhão vem contra mim, e mais do que isso, eu estou num posto de combustível, então, olha o estrago que poderia acontecer, então, por isso, se explica essa correria que ele fez, né. Não, e outra coisa, aquele, quando eu falava de Morro Reuter, ali, na BR-116, na subida da serra, também tem um posto de combustíveis. Então, essa era a preocupação, que alguém perdesse o freio, bem como este caso aí, né, bem como este caso. Lá na BR-116, ali, em Morro Reuter, Picada Café, eles já fizeram, é, Morro Reuter ali, eles já fizeram alteração da rodovia. Agora, neste caso aí, a gente vai acompanhar, o sargento não nos atendeu ainda, a gente vai seguir tentando o contato com ele, para explicar como que foi, enfim, as medidas, porque a gente vê que é uma região de muito movimento, não sei qual era a carga do caminhão, mas é um caminhão enorme, né. E dá para perceber que não vinha tão devagar assim, ele já tinha pegado embalo, né. Ah, mas se ele foi naquela... Olha, para ali, para ali a imagem da direita, por favor. Vamos só mostrar ali, só mostrar a imagem da direita. Eu acho, Glauco, que ele estava... Vamos pegar aquela imagem feita aí, ó. Ele deve ter vindo daquela rua ali, ó. Ele veio daquela rua de cima, daquela descida. Por isso que quem gravou, né, fez questão de mostrar. Tem como a gente colocar no ponto, só para seguirmos adiante, 11h48, um acidente agora de manhã, em Passo Fundo, no norte do estado. Um caminhão que, para não bater no posto, invadiu esta casa onde tinha uma senhora, que teve ferimentos não graves. Agora imagino o susto de todos. Agora a câmera vai mostrar e aí congela a imagem para mim, porque eu acho que o caminhão, né, para... Ali é plano na frente da rua do posto. Eu acho que ele vinha daquela descida que aparece ali na imagem. Vamos ver se agora ele vai mostrar. Está aí, está indo... Aí, ó. Para aí, parou aí, parou aí. Está aqui a descida. E aí, as primeiras marcas aqui, aqui na calçada do posto, não é uma descida lá, muito íngreme até, mas o suficiente para provocar o que provocou. Quer dizer, impressionante. A gente segue tentando contato com o sarjeto do Corpo de Bombeiros, que é o que fez o primeiro atendimento. Esse carro por pouco que não vai junto. Por muito pouco. Tu imagina se esse carro está um pouco mais atrás, esse carro preto, e vem o caminhão e podia ter levado, arrastado junto até bater nesta residência. Meu Deus! Aqui na frente, eu acho que era o do posto, né? Eu acho que a residência fica mais atrás, porque me parece que era um prédio vazio esse daqui, ó. Esse daqui, eu acho que pertencia ao posto, esse prédio branco. Talvez a parte de trás é onde estava essa senhora que teve ferimentos. Mas quem vai explicar para a gente é o sargento, e em seguida nós vamos conversar com ele. 11h49 agora, 11h49. Vamos falar de esporte, gente. É o clássico, o clássico Grenal 435, tem hora e presença de torcida confirmados. Entra em campo o Matheus Schenck com o Glauco Pazza, que nós temos muitos assuntos de esporte. Agora a gente só vai, como dizem os portugueses, é só um cheirinho, né? É só um cheirinho e depois a gente vai aprofundar dentro de campo. Hum, mas que cheirinho ruim, hein? Estou sentindo um cheirinho... Não fui eu, Glauco, não fui eu. Foi o Internacional. Mas a gente fala do Internacional daqui a pouquinho. Boa tarde, André, boa tarde, Glauco, e boa tarde a todos. Ontem eu tinha falado, né, Glauco? Ah, eu acho que o Grenal não vai ter torcida, não. Não vai ter presença de público. E daí tu disse, eu acho que vai. E não é que vai mesmo? É. Olha, dá para esperar de tudo, rapaz. Nós ficamos sabendo, não só eu, que o Grêmio propôs só a torcida visitante. É claro que não ia acontecer. Ao mesmo tempo que só a torcida do Inter é privilegiar o infrator, digamos assim, então se entrou no consenso de ter as duas torcidas e segurança reforçada. Deixa eu me meter. Deixa eu me meter. E aí, pelo que disse o vice-governador, secretário de Segurança, não permitir a presença de torcidas seria, digamos, uma espécie, assim, de... Punição? Não! Uma punição coletiva. É uma punição coletiva e mais que isso, assim, que também é o momento da autoridade agora impor a sua presença. Então seria, assim, um tipo uma... Eu lembro que ele usou um termo quando eu ouvi ele falando, tipo assim, olha, até pode não ter torcida, mas vai ficar muito chato para todos se não tiver. Eu, o meu voto, digamos assim, é para que se tivesse as torcidas... Eu concordo com o vice-governador, mas com algumas condições. Tem que pegar os responsáveis e tem que haver punição. E isso significa punição também ao Internacional no campo desportivo que deve receber aí o Inter uma denúncia do TJD da Federação. Pois é, ontem o vice-governador, o Ranolfo Vieira Júnior, inclusive falou à imprensa, falou isso, né, sobre ser favorável à presença de público. Voltou também a endossar de que a Brigada Militar não cometeu erros na escolta e falou mais alguns detalhes, que eu vou chamar agora a palavra do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior. Essa escolta era realizada por dez batedores da Brigada Militar, mais duas viaturas, uma viatura que abriu o comboio e uma viatura que encerrava o comboio. Eu não tenho dúvida que não houve falha nenhuma nessa situação, né, é da natureza até de um evento, não se tem como prever que tu vai ter um indivíduo no meio de pessoas que vai pegar uma pedra que se assemelha a um paralepípeto e vai arremessar, vai jogar contra o ônibus que ali passava. Com todo respeito ao secretário, mas ele, eu não entendi quando ele disse, pode repetir ali, não tem como prever, sim, a segurança tem que imaginar que tudo é possível. Coloca de novo, por favor. Essa escolta era realizada por dez batedores da Brigada Militar, mais duas viaturas, uma viatura que abriu o comboio e uma viatura que encerrava o comboio. Eu não tenho dúvida que não houve falha nenhuma nessa situação, né, é da natureza até de um evento, não se tem como prever que tu vai ter um indivíduo no meio de pessoas que vai pegar uma pedra que se assemelha a um paralepípeto e vai arremessar, vai jogar contra o ônibus que ali passava. Não se tem como prever, tem que se prever, sim, tem que imaginar que tem alguém cometendo um atentado, esse é o comportamento, me parece, né, respeitosamente, e assim, são dez seguranças que estavam ali, dez motocicletas, mais viaturas, mais duas viaturas, não estou querendo falar em erro, em falha, isso é a investigação que aponta, mas como que não prenderam na hora esse cidadão, quer dizer, não prenderam até agora, quer dizer, como que na hora não houve imediatamente uma mobilização de segurança já para segurar? Porque se ele estivesse ali com uma bomba, ele ia estourar a bomba, entendeu? Eu respeito muito o trabalho da Brigada Militar, tenho muitos elogios, mas talvez o delegado, e aí entra a parte só esportiva da coisa, não tenha muita experiência em grandes eventos esportivos, eu já vi jogos mais simples do que o Grenal, com proteção maior do que isso aí. isso não era uma escolta do tamanho que exige um Grenal com toda a rivalidade, me perdoe. Outra coisa, quem joga está sem camisa, agora aqui para mim ficou muito claro, olha ali, e ele saiu correndo, olha aqui, ele joga e sai correndo, viram? E quase atropelado pela motocicleta, né? nesse momento já deveria ter sido detido, nesse momento, ou então assim, vai todo mundo, não sabemos quem é, vem todo mundo, e aí faz uma averiguação, isso falando especificamente de quem foi o responsável, que até agora não se sabe, correto? Quase uma semana, né? Amanhã vai fazer uma semana desse incidente aí, até agora não teve um culpado responsabilizado. E ele também não se apresentou, né? Exato, também não irá, né? Nós temos que terminar com a sensação de impunidade, tá? E quando eu falo punição ao Inter, ah, porque o Inter não tem culpa se o torcedor toma essas decisões, os clubes, sim, têm que ser participativos nesse combate à violência. E só para finalizar, Glauco, hoje à tarde, o Matias Vigiaçante, que foi o atingido pela pedrada, ele vai depor na polícia sobre o que ele viu dessa situação toda, o Vigiaçante, que inclusive treinou hoje de manhã, vai jogar amanhã pelo Grêmio contra o Novo Hamburgo. E daqui a pouquinho a gente volta, né Glauco, para falar um pouco mais de futebol. Só que daí as manchetes serão... Futebol? Que futebol? É o futebol da dupla Grenal. Mas que futebol? É, pois é, fica a dúvida. Eu vou entregar a bola para o André Rar, porque olha, falar de... O quê? Entregou a bola para o André Rar. Pode jogar, tanto no Inter quanto no Grêmio. Escolhe aí, André. Eu poderia. No momento, assim, agora estamos igualados, digamos assim. Estamos no mesmo nível. Chegar, conseguiram chegar no meu nível agora. Então baixou, né? Conseguiram. Sim. Quer dizer que nunca subiu. Que barbaridade. Eu volto depois. Futebol Zero. Seguimos adiante, 11 horas e 56 minutos. Atenção. O motorista de aplicativo suspeito de dopar uma passageira em Porto Alegre. Atenção. O motorista de aplicativo, nós mostramos aqui dois dias atrás, né? Mostramos aqui este caso que aconteceu com uma jovem, pelo menos na denúncia dela. Ele prestou depoimento. E agora o Lucas Abate vai trazer informações. Afinal, qual é a versão deste motorista de aplicativo? o que ele disse com relação à denúncia de que teria dopado uma passageira de aplicativo? Hein, Lucas? Bom dia. Olha... Bom dia, André. Olha só. Uma mudança totalmente de versão. Uma versão totalmente diferente que foi apresentada pela jovem. Então só para relembrar para quem está em casa, acompanhou aqui no SBT Rio Grande, essa jovem, a Evelyn, disse que no último sábado, durante essa viagem de aplicativo, o motorista ofereceu alguns cheirinhos. depois ligou o ar-condicionado, ela se sentiu sonolenta e disse que o motorista tentou dopá-la com o uso de algum tipo químico. Então ela precisou se atirar do carro em movimento. Pois então, esse motorista foi identificado, foi intimado e ontem, André, prestou um depoimento lá na delegacia da mulher. E nós conversamos com a delegada Marcela, que acompanha também esse caso, e ela nos narra agora, André, qual foi a versão apresentada pelo motorista. Ele afirmou que a corrida foi feita de forma regular, que ele não ofereceu nenhum tipo de cheirinho ou aromatizante para a vítima, muito menos que colocou qualquer substância química no sistema de ventilação do veículo, e que ele tem o costume de usar apenas álcool gel para fins de higienização, mas que não existia nenhum tipo de substância diferente que ele tenha utilizado ou que ele realmente trabalhe com, que ele produz, enfim, ele negou toda essa questão, inclusive que ela teria ser tirada do veículo. Ele afirmou que a corrida foi dentro da normalidade, que chegando ao final do destino, inclusive ela fez o pagamento via fix. Muito bem, eu achei que teria falado em cima do que falava a delegada, mas para quem está chegando agora, 11h58, atenção, porque há novidades nesse caso sim, porque há duas versões e pelo que parece, duas versões diferentes. Para quem não acompanhou uma passageira deste aplicativo, ali deste carro que a gente vê na imagem, esse seria o momento em que ela já teria descido do carro e ele fez um retorno logo adiante, segundo ele no depoimento, porque ele tinha sido chamado para uma nova corrida e por isso fez esse retorno. Só que as versões são completamente diferentes, porque ela disse que estava no carro, começou a ficar com medo, que ele não queria abrir as janelas do carro, que ele teria oferecido produtos para vender, produtos com cheiro, perfumes, perfumes para carro, algo assim, ela não quis cheirar, ela começou a ficar com medo, mandou mensagem para o marido, fez foto mostrando que a saída de ar do carro ali estava direcionada a ela e as outras saídas de ar do carro estavam fechadas e ele diz que foi completamente diferente, inclusive ela apagou a corrida com o aplicativo, com o Pix, e essa dúvida nós tínhamos, né, Lucas e Glauco, eu perguntei para ti, qual foi o ferimento que ela teve, ela se atirou, ela caiu, e essa era uma dúvida que nós tínhamos também, eu não sei se ficou esclarecida agora a partir do depoimento dele também, Lucas? Ainda não, André, porque qual era a versão dela, de que ela se atirou do veículo em momento de baixa velocidade, qual é a versão dele, de que ela não pulou do carro e inclusive pagou com o Pix, e André, até perguntei para a delegada, ele mostrou esse comprovante do Pix, e ele sim, mostrou que ele recebeu via Pix, naquele horário mais ou menos da câmera, o pagamento referente a corrida. Com relação às lesões, André, a polícia pediu para o hospital Vila Nova, onde essa jovem foi atendida logo depois do fato, o prontuário médico está aguardando que seja enviado esse prontuário, até de forma judicial, se for necessário, a jovem também foi intimada a apresentar esses documentos, e além disso, André, foi pedido pela polícia que ela fizesse o exame de corpo de delito, só que a informação que a gente tem até o momento é de que ela ainda não compareceu para realizar esse exame. Então, essas lesões que ela sofreu ainda não se pode falar de forma oficial, mas pelo relato dela, apenas algumas lesões e escoriações na parte das costas. E com relação à saída dela do carro, Lucas, alguma testemunha? Porque pelo relato dela, eu acho que foi em frente a uma parada de ônibus, a um ponto de ônibus, correto? Não tem alguma câmera de segurança, alguém que tenha câmera de segurança por perto, ou mesmo as pessoas que estavam ali no ponto de ônibus chegaram a ser ouvidas pela polícia. Eu lembro que ela disse que tinha pessoas ali, correto? Sim, ela disse que tinha pessoas que inclusive ajudaram a socorrê-la, só que até o momento, André, a polícia ou não ouviu ou preferiu manter em sigilo essas informações do que aconteceu. Se alguém viu ela pulando ou saindo do carro ou daqui a pouco ela saiu de uma forma normal e saiu correndo, enfim, a polícia ainda não tem isso totalmente claro. Tem duas versões diferentes, do motorista que diz que ela saiu normalmente, inclusive fechou a porta depois do veículo e a versão dela dizendo que pulou do carro em movimento em momento de baixa velocidade. A polícia desde o fato, André, principalmente agora nos últimos dias com a repercussão e até após o carnaval, o feriadão de carnaval, a polícia tem buscado câmeras de segurança naquela região mas até o momento a única câmera encontrada e que mostra parte do fato é essa que a gente está vendo na tela das imagens de dar até uma correria algum movimento o carro depois fazendo o retorno mas o momento em que ela pula que ela sai do veículo esse não foi flagrado por câmeras ou essas câmeras ainda não foram localizadas até o momento. Eu sei que no carro neste carro foi feita a perícia no sistema de ar-condicionado mas foram três dias depois que foi feita essa perícia e a perícia não apontou nenhum tipo de produto correto, Lucas? Isso, André eles fizeram uma perícia uma análise preliminar no veículo olharam as saídas do ar-condicionado fizeram uma vistoria geral no carro e não encontraram nada atípico e nada adulterado e também nenhum indício por exemplo de que tivessem mexido no sistema de ar-condicionado e além disso André esse motorista ele deu acesso também a casa dele a polícia fazer algum tipo de busca de verificação para ver se encontrava algum produto e também nada foi encontrado Pois é o importante sim é como disse o Lucas essas há muitas são duas versões são duas versões que precisam ser confrontadas em algum momento vai ser esclarecido tudo isso vai ser esclarecido até porque pessoas certamente foram ouvidas e que podem colaborar como disse o Lucas há algumas investigações também que estão sendo mantidas sob sigilo né Lucas isso e a polícia no momento não descarta nenhuma linha de investigação inclusive André é cogitado uma hipótese de uma grande confusão daqui a pouco essa jovem se assustou estava nervosa viu algum ato e acabou tendo algum tipo de crise de pane essa é uma hipótese também que não é descartada pela polícia então tem a versão apresentada por ela a versão apresentada por ele mas pode existir algo entre essas duas versões e é justamente o que a polícia busca entender a partir de agora o que efetivamente aconteceu se algum dos lados está mentindo se algum dos lados teve uma interpretação errada e para isso depende dessas câmeras das testemunhas e dos laudos periciais não é importante esse esclarecimento sim até mesmo porque é o que nós dissemos aqui a gente traz o fato né pelo Lucas estamos trazendo esse fato há uma denúncia que teve uma repercussão sim agora é importante deixar muito claro quem é que está falando é verdade isso é a polícia que vai apontar na investigação para que não se faça injustiça obviamente não podemos fazer injustiça também diga Glauco não nós comentamos ontem sobre esse caso aí que existem várias reclamações em relação a motorista de aplicativo só que tem que ser muito bem apurado porque afinal de contas é o ganha pão a pessoa que de repente não cometeu qualquer tipo de infração também não pode ser pré-julgada então nós temos que ver os dois lados e como é importante esse trabalho de perícia da polícia de uma forma geral para tentar desvendar esse mistério muito bem a gente vai obviamente é um dos casos que a gente tem esse compromisso de esclarecer e vamos seguir acompanhando a próxima novidade que tiver a gente vai atualizando aqui meio dia cinco minutos agora atenção a polícia prendeu tijolos de cocaína em Sapiranga aqui no Vale dos Sinos droga avaliada sabe em quanto sabe em quanto cerca de posso dizer ou não posso escuta aí o nosso giro de notícias meio milhão de reais esse é o valor da cocaína apreendida em uma casa em Sapiranga segundo a polícia os tabletes de drogas com quase nove quilos são de alto grau de pureza e por isso disputados pelos traficantes um homem foi preso em flagrante seis quilos de maconha foram encontrados em um depósito em Canoas segundo a polícia o local era usado por uma facção criminosa para armazenar drogas e abastecer as bocas de fumo da cidade uma gari morreu atropelada no fim da manhã de ontem na zona norte de Porto Alegre Kelly Teresinha da Silva Rodrigues de 42 anos varria um trecho da avenida Dante Angelo Pidia no bairro Rubemberta quando foi atingida por um carro o caso vai ser investigado pela polícia civil a gari fazia parte da cooperativa de trabalhadores autônomos a cotravipa há mais de 20 anos bom segue o mistério gente de Cachoeirinha mostramos essa história ontem aqui a polícia está investigando o desaparecimento de um casal casal que foi visto pela última vez no domingo e a gente teve acesso às câmeras de segurança agora a câmera de segurança da reportagem que foi escondida com colchões lembrem os detalhes a gente mostra agora na reportagem não havia sinais de arrombamento na casa de Rubens Heger de 86 anos e Marlene Staff de 53 em Cachoeirinha na Grande Porto Alegre as portas estavam abertas o carro na garagem e o cão da família foi encontrado morto segundo parentes Rubens tem enfisema pulmonar e não resistiria sem este tubo de oxigênio que ficou na residência ele jamais iria sair de casa com as pernas dele para ir até a esquina vamos supor não existia essa possibilidade e foi o que mais deixou a gente mais preocupado ainda a câmera de segurança de um vizinho registrou a última movimentação na casa no fim da manhã de domingo a filha adotiva de Rubens e o filho dela chegaram para o almoço mais tarde ela arrastou uma cama que formou uma barreira os dois foram embora horas depois a polícia ela disse que levou o pai e a madrasta para passarem o carnaval na casa dela em Canoas também na Grande Porto Alegre na terça-feira a filha adotiva procurou atendimento nesta UPA depois de uma crise de enxaqueca ela relatou a polícia que enquanto estava aqui recebeu uma mensagem da madrasta pelo celular avisando que o casal iria visitar um amigo em outra cidade a mulher disse que eles podem ter deixado a residência em carro de aplicativo ainda na terça-feira um filho de Rubens registrou o boletim de ocorrência nesse primeiro momento não quer fazer nenhuma locubração sobre ocorrência de algum delito com relação a isso tem um mistério e o mistério acaba culmina com o sumiço deles pois é e agora Lucas Abate o que temos de atualização sobre este caso em que linha está a investigação a que ponto porque nós já tivemos um depoimento de uma pessoa que foi ouvida como testemunha inclusive a filha deste homem não é mesmo Lucas? isso André a filha deste homem foi ouvida ontem lá na delegacia de Cachoeirinha até de uma forma bastante rápida acompanhada de um advogado viu essas imagens junto com a polícia e explicou o que aconteceu qual é a versão dela para o fato eu tenho certeza André que todo mundo está em casa você e o Glau todo mundo está pensando por que colocar os colchões ali na entrada da garagem era uma dúvida que a gente tinha ontem já e a partir desse depoimento a gente pode trazer a resposta André a versão apresentada por ela por essa filha adotiva que esteve lá no domingo junto com o filho dela adotiva ela não sabia disso o Rubens isso a filha adotiva mas criada desde pequena André junto com a família o seu Rubens segundo ela o pai o senhor que está desaparecido de 86 anos estava procurando algumas ferramentas alguns materiais que estavam na garagem então pela versão que foi apresentada ontem pela filha a polícia ela tirou os colchões aquele box e também o colchão para liberar espaço e ajudar o pai a procurar esses materiais essas ferramentas que eles estavam procurando então foi essa a versão apresentada por ela sobre o colchão que eu tenho certeza que é a principal dúvida de quem acompanha essa história com relação ao desaparecimento em Siandre qual é a versão dela? de que no domingo ela levou o pai e também a companheira dele até a casa dela para Canoas eles permaneceram lá na segunda e na terça-feira ela saiu de casa para buscar atendimento médico estava sofrendo uma crise de enxaqueca e quando retornou para casa não encontrou o casal então é essa versão apresentada pela filha Lucas Lucas nos ajuda aqui a gente vai agora para aí a imagem por favor vamos para a imagem 11h25 da manhã isso foi domingo tá na imagem aparece um carro que não é o carro da garagem correto que estava com o rádio ligado tem um carro tem um homem do lado de fora e há duas mulheres no portão quem são essas pessoas Lucas isso às 11h25 da manhã vamos anotar para a gente fazer a cronologia de como que tudo aconteceu 11h25 repetindo e cachoeirinha isso tem é a investigação da polícia para compreender o desaparecimento deste casal este homem de 86 anos e que precisa de oxigênio para tudo inclusive tem um tubo de oxigênio que continua na casa ele não carregou junto não foi carregado junto com ele então há um grande mistério do lado de fora do carro tem uma pessoa de preto e bermuda quem é essa pessoa aí Lucas então André duas pessoas a gente pode identificar nessas imagens dizer quem são e a terceira a gente pode supor até porque esse não foi confirmado pela polícia duas pessoas com certeza André a filha do casal confirmou que estava ali e o filho dela que também permaneceu na casa quem provavelmente pode ser essa terceira pessoa uma das vítimas que foi ali abrir o portão ou até mesmo um vizinho uma região bastante residencial até quando a nossa equipe chegou lá tinha bastante gente caminhando pela rua então daqui a pouco algum vizinho estava por ali conhecia era uma pessoa conhecida de todo mundo então estava ali conversando duas pessoas André a gente confirma quem são então esse de preto poderia ser um vizinho que estaria conversando com quem estava ali na direção do carro certo e aí do lado de fora no portão tem uma pessoa de saia e uma pessoa com roupa colorida essa pessoa com uma saia clara e a parte de cima preta é quem Lucas que está mais para o lado esquerdo as pessoas que estão para o lado de dentro do portão André são as vítimas o casal desaparecido a dona Marlene e o seu Rubens tá não mas é que é que tá é ok é que eu vou explicar é que o Lucas não está com o retorno de vídeo tem duas mulheres eu acho que é que não tem as imagens aqui André não sem problema não tem problema mas a gente vai construindo junto quem está abrindo o portão é a companheira desse idoso que está desaparecida e tem uma pessoa mais jovem ao lado de saia branca que seria então a filha adotiva dele correto? tem uma senhora ali é ela isso tá segue a imagem 11h25 tá 11h25 ela abre ali a senhora abriu o portão e o carro às 15h21 entra um carro na garagem às 15h21 e aí os colchões são colocados na frente do carro tá certo? coloca ali nas 15h21 de novo gente por favor só pra gente explorar bem cada momento que temos as imagens às 15h21 vai até 15h26 ó esse carro que está na garagem de 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 marcha ré é o mesmo carro das 11h25 né é isso Lucas é o mesmo carro é isso André é o carro da filha ela chegou pela manhã por volta das 11h20 deixou o carro na frente de casa entrou passou o dia inteiro ali passou algumas horas junto com o casal inclusive fizeram uma refeição almoçaram juntos e no final do dia um pouco antes dela sair que é esse momento em que ela coloca o carro pra dentro da garagem tá e aí às 15h47 aparece tá vamos botar vamos esperar 15h47 de novo ó tem um carro que aparece na garagem e os colchões na frente às 15h21 depois depois disso ó 15h26 o colchão continua na frente do carro continua na frente do carro às 15h26 segue com a imagem segue com a imagem 15h26 continua o colchão 15h47 para aí um pouquinho para aí um pouquinho 15h47 Lucas o carro sai o carro sai e ela a filha adotiva larga agora a imagem para a gente ela fecha o portão correto? mas a garagem fica vazia e aquela imagem que a gente mostrou do carro ligado em qual momento que esse carro então que pertence ao senhor desaparecido ele foi colocado para a garagem depois Lucas? não André aquele carro permanece lá só que ele está na parte mais ao fundo e não é possível ver por essas câmeras de segurança até se a gente puder ver as imagens feitas ontem pelo nosso cinegrafista Cristiano Mazzoni lá na casa dá para ver bem a garagem do lado de fora André porque tem uma segunda porta que acaba tapando esse veículo entendi está aqui agora a imagem do carro ao fundo esse carro desta cor verde é que o outro também não verde não é que eu acho que é mais azul azul esverdeado é que as vezes a cor ela muda de um monitor para outro mas é um carro Lucas tu estivesse lá ontem é azul ou é verde esse carro aí é mais verde é um carro esverdeado é mais verde é um carro mais esverdeado é um veículo mais antigo verde e aí a gente vê que ele está mais ao fundo essas imagens foram cedidas não foi feita pela nossa equipe foram cedidas e aí o tubo de oxigênio alguma explicação para a morte do cachorro deste casal que foi encontrado dentro de um bueiro no pátio morto Lucas nenhuma André com relação ao cachorro nenhuma explicação ele foi encontrado o bueiro com a tampa foi tirada dá para perceber até que foi tirada de forma manual não teria como por exemplo o cachorro durante uma brincadeira tirar a tampa acabar caindo ali dentro e morrer parece mesmo que foi tirado de forma manual e que o cachorro foi colocado ali dentro mas que coisa né que coisa que mistério e essa sequência de imagens ali tem muitas dúvidas também né Lucas a não ser que a polícia pode ser que tenha outras imagens que esteja mantendo em sigilo para averiguação ainda mas essas imagens deixa tudo ainda muito há muitas há muitas dúvidas afinal de contas ela saiu de casa quem que estava naquele carro ali às 15h47 quando saíram né quem estava dentro do carro era só o casal no momento que ela saiu André no momento que ela saiu ela o filho e também o casal os quatro saíram dentro daquele carro pois é que aí teriam ido dentro daquele carro para a casa dela correto para a casa dela e aí e aí a partir disso ele teria ido encontrar um ido até a cidade de Guaíba para um encontro para um encontrar um amigo e não tiveram mais notícias isso ainda no domingo ele teria saído porque ela também teve que sair aí uma outra dúvida e por que não levou o tubo de oxigênio já que era filha adotiva cresceu dentro de casa sabe que o pai precisava não conseguia sozinho ir até a calçada que ele precisava respirar com oxigênio e como é que o oxigênio não foi levado Lucas? uma boa pergunta André é uma das pontas soltas que a polícia tenta amarrar agora para construir a história construir exatamente o que aconteceu e não só o tubo de oxigênio André mas também os remédios diversos remédios que esse idoso usa segundo até um neto que a gente conversou a família ele era um idoso apesar dessas limitações que ele tinha física de precisar de oxigênio ele era um idoso muito lúcido muito ativo também então ele sabia da necessidade de tomar os remédios de estar sempre com oxigênio então eles falam que ele por exemplo não esqueceria de sair de casa sem o oxigênio muito bem a gente é outro caso esse caso que nós falamos há pouco do aplicativo a gente vai acompanhando momento a momento e esse caso é a mesma coisa estamos acompanhando minuto a minuto contato direto as nossas equipes com a investigação para a gente compreender o que aconteceu para a gente compreender o que aconteceu seguimos adiante meio dia 19 minutos e atenção coloca a sirene gente põe a sirene põe a sirene porque teve operação policial qual era o objetivo né é chegar ao grupo responsável por ataques a bancos agora tem um detalhe nisso tudo um policial militar está envolvido com esta quadrilha Léo Bonesso exatamente André boa tarde para você boa tarde a todos terminou agora há pouco aqui no DEC a entrevista com o delegado responsável do caso João Paulo de Abreu que trouxe mais detalhes para a gente entender exatamente qual é a participação deste policial militar a investigação começou no dia 3 de novembro do ano passado quando uma a quadrilha assaltou um banco do Itaú em Novo Hamburgo um homem de 56 anos foi preso em flagrante na saída do banco outros dois conseguiram fugir a partir daí começou essa investigação hoje duas pessoas foram presas e a polícia chegou então também no envolvimento de um policial militar o que a polícia tem sobre essa participação que possivelmente André ele era quem repassava informações aos bandidos a quadrilha não se tem com muita clareza qual era o papel dele porque a investigação ainda continua o que a gente sabe é que é um policial militar de Novo Hamburgo com mais de 15 anos na corporação a corregidoria começa a partir de agora toda essa investigação porque detalhe ele já era investigado não ele já era monitorado pela corregidoria da própria brigada militar e no momento em que a polícia chegou hoje nesses dois bandidos que foram presos viram que ele tinha ligação e eles foram até a casa deste policial militar lá encontraram o que? o telefone celular que possivelmente era usado para repassar as informações a esta quadrilha André nós não estamos falando aí de uma quadrilha qualquer não uma quadrilha que roubava com muita violência bancos em todo o Rio Grande do Sul e estabelecimentos que trabalhavam com dinheiro por exemplo lotéricas e eles agiam com muita violência a gente tem as imagens aí que a gente pode ver como eles agiam eles chegavam sempre armados rendiam quem estava na agência ou na lotérica levavam todo esse dinheiro mas a participação deste policial militar era justamente isso repassar a informação de como a polícia estava posicionada neste dia para eles terem como alvo as agências bancárias a gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do delegado João Paulo de Abreu De André a gente vai entender melhor qual era o papel dele hoje as diligências confirmam que ele estaria trabalhando naquele dia o que ele não fez é estar lá no banco roubar o banco ingressar no banco mas existe uma linha de atuação que agora a gente prefere compartimentar um pouco para que ela fique mais fácil de ser esclarecida durante essa fase de investigação pela corrigida brigada militar mas de fato seria uma participação importante até para ele ser considerado ainda como investigado meio dia 22 minutos atenção o Léo Léo Bonesso está contando para a gente os detalhes dessa investigação dessa operação em que coloca um policial militar com uma ligação com um grupo criminoso agora o que é importante vem a imagem aqui para mim por favor essas são imagens de uma das ações deles e eu quero junto aqui com o Léo e com o Glauco eu estava pensando nisso e quem está nos acompanhando eu estava pensando Glauco Léo me ajudem quando a gente escuta isso mas um policial militar protegendo um criminoso é ou não é verdade a gente fica com uma impressão a imagem pode vir aqui para mim porque o que eu tenho para falar é bem sério é bem sério porque quando a gente fala isso Léo Glauco a gente a gente parece que faz a imagem de toda a corporação ela fica manchada agora eu comecei a me dar conta de algumas coisas que eu acho por exemplo bem importante isso que eu vou dizer a gente não pode ter essa imagem não a gente tem que inverter é um criminoso que se trajou de policial militar e seja lá 10, 15 anos sabe lá quanto tempo colaborando com os criminosos então a gente precisa manter esse não só esse respeito mas a imagem da instituição por tudo que a brigada militar representa e a gente tem que saber que em 40 mil homens da brigada militar infelizmente isso a própria polícia diz sim há elementos ali como em todos os setores temos agora a gente não pode olhar pelo lado inverter um soldado da brigada militar envolvido com crime não um criminoso que se trajou de soldado da brigada militar porque a gente precisa sim manter o respeito pela instituição por todo o trabalho que a instituição faz e imediatamente através dessa investigação retirar estes maus elementos que estão ali para o mundo do crime se ele resolveu entrar agora ou não lá estava dentro dele se faz um dois anos três anos hein Glauco é só para destacar que há poucos dias eu recebi nas minhas redes próprias a reclamação de um telespectador em relação a nós dois eu e você que a gente criticou uma atitude policial um daqueles casos de agressão possível abuso de autoridade em que essa pessoa esse telespectador dizia ah mas vocês sempre põem a culpa na polícia na brigada no caso não não é assim só que nós temos que destacar esses casos negativos infelizmente para o bem inclusive da corporação porque o que a gente espera é proteção da brigada militar e neste caso você frisou muito bem é um criminoso que está em meio a brigada militar e com uma possibilidade de ser mais criminoso que muitos outros criminosos porque ele está servindo de informante ele tem tudo na mão André olha o perigo que significa para a sociedade e as pessoas que criticam e a gente respeita e a gente gosta que seja que a gente seja criticado sim porque a gente sempre procura manter a ponderação nas avaliações quando a gente olha uma atitude de um soldado da brigada militar como aquele caso do menino lá de Santa Maria de 14 anos quer dizer é a imagem que está mostrando ali não é suposição aquele menino que foi perseguido por um soldado da brigada militar e ele foi violento com esse garoto de 14 anos é a imagem que está mostrando diferente daquele outro caso que também mostramos de agressão envolvendo e que foram afastados lá de Antagorda então é a imagem que mostra em cima daquela imagem a gente faz uma avaliação então assim podem sim nos criticar a crítica ela é de extrema importância agora isso eu acho que a gente precisa salientar o trabalho da instituição da brigada militar das nossas polícias um trabalho respeitável que em 40 30, 40 mil soldados é 0,0 tanto por cento né então percebam e aí a gente evidencia uma situação de um pelo que se tudo indica um criminoso que entrou para a brigada militar como entram em diversas outras áreas também Léo Bonesso André claro que agora vai ser o segundo passo da investigação é justamente saber a atuação deste brigadiano diante deste caso e também se tem participação ou envolvimento em outros casos que já foram aí investigados pela polícia e nós vamos ouvir agora o que diz a corregidoria da brigada militar sobre este envolvimento do PM muito bem meio dia nossa ideia é buscar onde está conectado com quais são os vínculos que ele tem se tiver outros atores da instituição envolvidos nós vamos atuar fortemente e com tudo que já foi produzido pela investigação do DEIC vai ser um ponto muito forte que vai facilitar a investigação por parte da brigada militar muito bem está aí meio dia 28 minutos meio dia e 28 minutos obrigado Léo Bonesso e a gente vai direto para o Lucas Abate porque o Lucas traz informações de um produtor musical que foi baleado dentro do estúdio onde ele trabalha isso foi na quarta-feira agora essa semana e a família está com medo e a polícia está trabalhando justamente para esclarecer este caso o que aconteceu com esse rapaz aí hein Lucas e é um caso André que tem gerado bastante comoção e até mesmo mobilização nas redes sociais porque esse produtor musical Thiago Suminski precisa também de doação de sangue e daqui a pouco até a gente pode trazer todo o serviço com relação a esse pedido de ajuda da família mas o que aconteceu André esse produtor musical tem um estúdio esse estúdio que a gente tem as imagens na tela lá no bairro Jardim Itussabará na zona norte de Porto Alegre e na manhã da última quarta-feira em uma circunstância ainda bastante misteriosa foi atingido por quatro disparos dentro do estúdio e um detalhe André as pessoas que estavam do lado de fora não ouviram sabe por quê? por conta do isolamento acústico nós conversamos hoje pela manhã com o delegado Gabriel Lourenço que está à frente dessa investigação já está já colheu alguns elementos já foi até mesmo lá no estúdio verificar a situação então vamos ouvir o que ele nos conta sobre a circunstância do crime é um caso que chocou a sociedade gaúcha a vítima foi alvejada por ao menos quatro disparos de arma de fogo de forma que dois foram pela frente e outros dois tiros foram pelas costas o que chama atenção é que como os tiros foram efetuados dentro de um estúdio musical os vizinhos e a população daquela localidade não ouviram o som dos disparos e houve aí um certo uma certa demora até o acionamento das forças de segurança meio dia 30 minutos o que aconteceu um produtor musical que foi pedido a bala dentro do estúdio isto aqui em Porto Alegre Alguma 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 linha de investigação o que que seria possível o que que o que que a família diz a respeito hein Lucas No momento André nada descartado pela polícia inclusive lá no início chegou a ser dito pela própria família alguma possibilidade de assalto mas essa linha até de assalto de uma tentativa de latrocínio perde força a polícia trabalha mais fortemente com um assassinato com um homicídio uma tentativa de execução mas para motivação não descarta nenhuma linha de investigação no momento nós conversamos também com o advogado que está representando a família a família é claro ainda bastante abalada nervosa com toda essa situação e o advogado nos relata qual a situação da família que convive agora com muito medo até que se tenha uma resposta para o caso Eles estão muito abalados com tudo que aconteceu e com muito medo porque até então não nos tem uma justificativa claro que não existe justificativa para isso mas algo que possa ter levado a isso o Tiago é uma pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa muito querida por todos então isso isso que está como é que eu vou dizer que está causando esse temor a família chega até achar que foi um engano algo desse tipo pois é e aí Lucas é André então como foi dito pelo advogado da família alguma possibilidade de engano alguma possibilidade de desacerto alguma retaliação alguma confusão enfim nenhuma linha de investigação é descartada pela polícia neste momento com relação ao Tiago André o produtor musical Tiago Suminski tem uma situação de saúde bem delicada muito grave inclusive foi repassado pelo advogado que ele deve passar por uma nova cirurgia hoje por conta dos ferimentos que sofreu e tem uma mobilização e até a gente pode passar esse serviço agora nas redes sociais para doação de sangue ele precisa de sangue A negativo ou A negativo que é aquele sangue que é o doador universal então quem puder doar tanto para o Tiago é de outro tipo esse serviço é sempre bom a gente reforçar pode procurar o hospital Conceição e lá na recepção informar que a doação é para o Tiago Suminski muito bem meio dia 33 minutos está aí dois sangue para o Tiago Suminski amigos estamos pedindo doação de sangue para o Tiago qualquer tipo sanguíneo doação deve ser feita em seu nome abaixo segue local e pré-requisitos aí ó banco de sangue do grupo Conceição que fica no segundo andar do hospital Conceição na Francisco Traim 59B 59B bairro Cristo Redentor então faz uma foto aí bancos de sangue aliás muito baixos desde o período de pandemia muita gente precisando ainda de que se faça doação muitos hospitais né e tá aí faz uma foto quem puder colaborar aí com essa com essa família que está desesperada e não tem linha nenhuma se foi confundido o que que aconteceu Glauco imagina o desespero dessa família o rapaz só pra terminar André a preocupação da família é tão grande que ela saiu de casa trocou fechadura enfim porque não sabe quem foi que atirou e por que atirou e se vai fazer mais alguma coisa é terrível muito bem seguimos adiante media 34 minutos agora seguimos com a imagem de vacaria que nos chega vamos primeiro com as informações de vacaria hein olha a imagem aí gente recebemos nesse momento estamos investigando de fato o que aconteceu isso parece algum morador de rua ô André oi 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 a informação é a seguinte meu Deus do céu que isso é não coisa horrível o Ministério Público divulgou há pouco as imagens da câmera de segurança que flagrou essas agressões aí o homem de 31 anos foi preso preventivamente na segunda-feira por tentar matar esse morador de rua que aparece aí nas imagens meu Deus do céu ele estava bêbado a informação é essa no momento das agressões não conseguia se defender não no caso o morador de rua e nessas imagens dá pra ver que o agressor ele simplesmente pisa na cabeça da vítima dá socos chutes mesmo quando essa vítima está no chão e de acordo com o MP a motivação é essa mesmo o agressor queria mostrar a um grupo de amigos que também aparece nas imagens como se faz pra matar alguém olha o absurdo isso aí foi em fevereiro tá no dia 20 no centro de vacaria pouco depois das 5 da manhã bom o morador de rua teve fratura no crânio hemorragia e nós estamos aí tentando atualizar como está o estado de saúde dele pois é e aqui em Porto Alegre por outro lado a polícia prendeu a arma usada na morte de um morador de rua e pediu a prisão preventiva dos envolvidos nesse assassinato o crime aconteceu quarta-feira um bairro nobre aqui de Porto Alegre não é mesmo Glauco? isso mesmo e nós temos também aí as imagens da câmera de segurança tá mostrando o Alex Cardoso de Deus conhecido como pirata ele está em frente a uma boate no bairro Moinhos de Vento na capital só que ele entrou nesse estabelecimento em seguida fugiu e atrás veio um homem com arma em punho que persegue este morador de rua o Alex foi morto a tiros na madrugada de quarta-feira e segundo a polícia o autor do crime é o dono da boate que estava no local para impedir furtos a polícia aprendeu a arma e pediu a prisão preventiva deste homem aí que estaria então envolvido no assassinato então assim que se resolve Glauco eu entendo olha André mais do que nunca a gente fala aqui olha os empresários já estão tão sofridos sofrem ainda com a atitude de ladrões a gente sabe que é uma reclamação constante mas não é assim que resolve não não é assim que resolve e certamente essa pessoa esse empresário isso aconteceu que horário ali aparece na câmera que horas foi isso foi de madrugada já em seguida vai aparecer as duas e sete da manhã duas da manhã aí eu te pergunto hein Glauco esse empresário hoje deve estar pensando o que? no mínimo imagino arrependido no mínimo no mínimo aí te pergunto foi legítima defesa? se evidencia que não houve ali uma não houve uma 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 não foi legítima defesa legítima defesa não é vou proteger meu patrimônio vou sair com uma arma e vou sair matando não se for assim pelo amor de Deus onde que nós vamos parar? onde que a gente vai parar? então não houve nenhuma luta não houve uma ameaça direto agora pequenos ali houve furtos é isso? queria evitar furtos mas aí serve a polícia para é uma reclamação constante agora chama atenção essas imagens aí ele inclusive sai caminhando atrás da vítima não é aquela correria sabe aquele negócio não eu fui ameaçado eu levei ali uma tentativa de golpe de faca não na verdade assim ele sai atrás desse morador de rua com a arma na mão e depois comete o assassinato então e aí sabe que ele tinha autorização para ter arma tinha porta tinha posse essas coisas todas enfim esse é o perigo do momento de você ter uma arma na mão de cabeça cheia de uma hora dessa eu entendo a gente entende e a gente fala sobre muito sobre isso da dificuldade do empresário nos dias de hoje todo mundo todo mundo sabe disso momento pós pandemia ainda se recuperando agora se for assim cada um tem a sua arma e sai na rua tirando porque pegou bom a gente vai parar onde se for desse jeito agora são dois casos a gente mostrou na sequência vamos voltar lá para o caso de vacaria que aquilo me chamou atenção e muito a imagem ela é perturbadora do ponto de vista de onde nós chegamos como seres humanos olha só esse homem aí tentando mostrar para os amigos olha é assim que se mata uma pessoa o que é isso mas que absurdo que programa é esse que ideia na cabeça de mostrar valentia superioridade o que é isso né André não tem é inaceitável a gente não consegue ver fazendo isso com parece que está com uma bola de futebol ali Glauco parece que está com uma bola de futebol tu jamais imagina que possa ser uma pessoa e aí a gente pensa uma pessoa que faz isso tem outra mais adiante o início é nós temos mais imagens que não apareceram antes quando ele dá os primeiros golpes e derruba essa vítima e os amigos assistindo e ainda vai e ainda tem um que tenta tentar evitar sim tentou evitar mas também tirou ajudou a levar essa pessoa para o hospital não sei mas aí está a imagem isso tem que ser investigado isso é um crime é um crime e tu ficar assistindo ainda o amigo fazendo excepcionismo mas pelo amor de Deus o que essa turma tomou o que fez e olha onde tem cidade tem câmera de segurança é também falta de olha é falta de ter o que fazer e falta de noção ao mesmo tempo ele acha que nunca ia ser pego será que é isso? é e o que que passa o que é que passa na cabeça de uma pessoa e não tem justificativa Glauco ah estava isso estava aquilo estava não sei o que por favor o cara tem a noção de se exibir para os amigos reúne ali os amigos para acompanhar e assistir ele não tem noção do que está fazendo hein? não tem noção ele estragou a vida de uma pessoa ali ah é um morador é uma vida e vai estragar a vida dele também ah não tem dúvida esse morador aí o de Porto Alegue aqui a gente mostrou morreu esse caso aí o que que como é que foi? não ele está internado ainda ele teve vários problemas inclusive fraturas que a gente mencionou fratura no crânio hemorragia enfim devido a gravidade das lesões essa imagem já é nova né? essa é outra imagem já do socorro atenção então atenção gente atenção aqui já o momento que é duas mulheres chegam volta ali um pouquinho por favor a gente está recebendo agora essas imagens por isso que a gente está junto avaliando aqui duas mulheres chegam acho que são duas mulheres chegam indignadas aí chama a polícia e aí a polícia ali se aproxima cadê aquela imagem que chegam as duas que vêm correndo e afastam ele foi identificado essa coisa né? hein Oglau? ele deve ter sido identificado nós não temos essa informação se ele já foi não chegam são duas mulheres chegam e até violenta com ele não temos sim temos sim eu que me passei aqui ele foi preso preventivamente tá? é um homem de 31 anos quer dizer não é não é jovem tá? olha a polícia não divulgou mas está aí o ato desse rapaz aí aí chegam são duas mulheres duas mulheres e aí uma inclusive não sei se são conhecidas ou não dele mas empurram ele olha o gesto dela empurrar o gesto dela empurrar e as duas prestam atendimento a essa pessoa mas que absurdo gente absurdo 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 e se deixasse ele ia ah ia matar eu acho que ia matar porque o propósito dele era mostrar para os amigos que ele sabia como matar um um aí a gente fala um marmanjo de 30 anos idade nenhuma né Glauco? idade nenhuma mas aí eu entendo que o Glauco quis dizer às vezes molecada pronta assim explica mas não justifica agora um marmanjo desse o que está fazendo nesse horário da madrugada? hein? quem não está descansando para ir trabalhar ou se divertindo sem ser violento? hein? eu de repente pode ser perto de alguma casa noturna uma coisa assim nesse sentido que a gente não tem essa informação eu que estou imaginando aqui não sei se o dia 20 era exatamente o final de semana dia 20 de janeiro enfim o fato é que isso aconteceu lá no centro de vacaria e essas duas mulheres ajudaram a salvar esse homem e essa é a verdade muito bem mediei 42 minutos já entendi vamos seguir para o assunto ok 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 já vamos mudar de assunto temos muito aliás hoje aqui sexta-feira com tantos assuntos aqui no SPT Rio Grande agora vamos é isso aí Luciano vamos respirar um pouquinho vamos para Gramado que céu azul 30 graus aqui em Porto Alegre lá em Gramado imagina o Luciano está nervoso hoje está a mil aqui está a mil está a mil eu estou ouvindo a ti é por causa do Inter e ao Luciano ao mesmo tempo é por causa do Inter deixa ele esse é o Luciano nosso querido Luciano que está aqui no ponto eletrônico nosso editor e que fica nos coordenando e aí a gente fica às vezes fica ali atento ao que ele fala e hoje ele está falante gente olha só vamos para a serra coloca a imagem ali de Gramado ó uma música italiana se não de contas até domingo tem festa da uva esse é o famoso famoso Lago Negro e a história conta viu Glauco que essas árvores vieram de fato lá da Floresta Negra Schwarzwald lá na Alemanha Schwarzwald Schwarzwald esse é uma é uma o Lago Negro seria uma digamos uma réplica da Floresta Negra na Alemanha isso era antigamente uma residência o nosso colega o Fadanelli sabe mais sabe mais detalhes disso mas era uma região ali que era foi 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 muito bem construída e fizeram as plantações tudo tudo muito planejado planejado exatamente e depois se transformou nesse bonito parque nesse bonito lago o Lago Negro Negro em Gramado como eu disse 28 graus é a temperatura lá em Gramado e agora a gente pelo visto vai para onde agora então vem comer uva vem olha aí ó a música italiana ó é o nono dançando olha aí que tal hein Fadanelli que está na festa da uva hein trazendo informações para a gente a festa da uva que vai até o próximo domingo dia 6 não é mesmo Fadanelli boa tarde Oi André boa tarde boa tarde a todo mundo que está assistindo SPT Rio Grande pois é esse último fim de semana deve ser o de maior público aqui na festa da uva até agora André já recebemos aqui em Caxias do Sul 207 mil pessoas que deram conferir o retorno da festa da uva nesse período aí que a gente atravessou de pandemia agora eu estou num lugar bem especial que eu vou mostrar para vocês olha só o Garabelo vai começar mostrando olha ali o pessoal que chega aqui no parque vê ali passa pela catraca e aí entra aqui nesse portal André aí eu vou explicar para as pessoas de casa o que ele quer dizer a gente tem aqui a mata que representa Caxias do Sul e a região da serra antes da chegada dos imigrantes onde por aqui só viviam os índios da tribo caingang aí o pessoal da festa foi fazendo a evolução olha a gente tem aqui por exemplo umas maquetes de como era Caxias do Sul lá no ano de 1885 e aí a cidade foi se desenvolvendo André a gente está vendo aí as casas a gente tem ali a igreja também e aí a gente chega André numa parte mais do que especial porque aqui é onde começa a recepção aos visitantes com esse grupo de teatro aqui e também onde começa a distribuição de uvas então eu vou pedir aqui para o pessoal mostrar para a gente como é que se recebe os turistas aqui em Caxias do Sul bem gritam né a festa da uva exato e aí André depois dessa recepção aqui a gente chega aonde na estrela da festa olha aqui André a gente tem aqui quais variedades a gente tem aqui explica para nós a uva niagra preta cuidado hoje nós temos a Isabela essa aqui e a niagra branca também agora está todo mundo elogiando a uva ela está docinha mesmo está docinha mesmo geladinha também não pode pegar um grão só a gente tira na hora de servir o cliente é o André está falando lá no estúdio que não dá para pegar um grão só né tem que ser a caixinha inteira a caixinha inteira e a vontade o visitante pode ir ali atrás tem os lixinhos ali ele degustar e voltar a pegar mais é a vontade viu só André que coisa boa uva geladinha docinha e à vontade aqui na festa André o pessoal está chegando aqui no parque de eventos olha aí aqui para o pessoal de casa saber ó a gente segue então com as uvas e depois o crescimento da cidade aqui já com os prédios a indústria enfim tudo aquilo que Caxias trouxe né e foi construindo no progresso tanto da cidade quanto da Serra Gaúcha André eu vou te pedir uma permissão que é o seguinte a gente voltar lá para o grupo que recebe as pessoas porque esse grupo é um grupo de teatro aqui de Caxias do Sul que tem a missão de quebrar aquele gelo sabe André quando a pessoa chega aqui na festa para entrar mesmo no clima de diversão de alegria essa cantoria que é muito típica dos italianos e eu vou conversar aqui com o Pablo Pablo conta aqui para nós como é que é receber o turista o turista principalmente aquele que vem de fora que não conhece muito a cultura italiana vocês fazem esse abraço essa recepção calorosa para entrar mesmo no clima da festa é o nosso papel é o nosso trabalho a gente vem aqui justamente para recepcionar essas pessoas que vêm de fora que vêm presidiar a festa de tudo que é lugar o pessoal vem do Rio Grande do Norte Minas Gerais o pessoal do Acre já viu o pessoal da Finlândia Dinamarca que a gente recebeu já falamos em outras línguas então para fazer isso e é o nosso trabalho receber as pessoas deixar elas nesse clima da festa mostrar que é uma festa não é só uma feira é uma comemoração uma celebração é uma alegria e assim que a gente quer que todo mundo entre no parque e esteja durante a festa nesse clima beleza obrigado Pablo e olha só André antes de a gente encerrar só vou dar o serviço rapidinho hein pavilhões abertos das 10 da manhã às 10 da noite ingresso a 20 reais lembrando que quem é PCD entra de graça é só retirar aqui na entrada o ingresso e entra de graça aqui nos pavilhões hoje à noite tem show do cantor Alok amanhã tem Israel e Rodolfo e amanhã também o último desfile cênico musical lá no centro da cidade então todo mundo convidado para vir aqui para a serra e provar o melhor que a gente tem aqui de gastronomia uva, vinho, enfim tudo aquilo que a gente já sabe né André é o Fadanelli só fala, fala, fala que é bonito que é maravilhoso agora o Marcelo Semale sim olha o que ele trouxe para a gente o Marcelo olha que belo aqui uma cuca da Banca Santa Rita olha que legal valeu Semale muito obrigado vou levar para casa não, não deixa eu passar aqui aqui para o Rafa obrigado Rafa obrigado Marcelo Semale que colocou lá na redação a disposição dos colegas entregou para o Rafa agora nós estamos ralados foi se a cuca e o Matheus Schenck ai meu Deus do céu muito bem seguimos adiante festa da uva em Caxias do Sul até o próximo domingo dia 6 oh festa hein hein que legal faltando 10 para 1 e olha só a Arena Mais Verão 2022 do SBT vai deixar a saudade sim foram dois meses de programação especial confere aí na nossa reportagem depois de tanta diversão é hora de dizer até logo quem passou por Capão da Canoa entre janeiro e fevereiro pôde aproveitar o espaço do SBT na Avenida Beira Mar com a Flávio Boianowski a programação especial contou com programas ao vivo lives e reportagens o público contou com atividades e novas experiências tudo claro seguindo os protocolos de saúde e já estamos ansiosos pelo ano que vem que venha 2023 com muito mais verão e SBT no litoral oi pessoal pra você que assim como eu é pai de pet tem umas dicas muito importantes especialmente nessa época de calorão tá se liga entre 10 da manhã e 4 da tarde dependendo não vai passear com o bichinho porque vai estar muito quente pra ele pras patinhas dele né Marley é isso aí ah importante também sempre mantê-lo bem refrescado água geladinha pro cachorrinho ou pro gatinho e eu falei do calor né sempre se liga pra em dias de muito calor não fazer exercícios muito vigorosos com eles tá legal o Matheus quem ele ali o Marley é o Marley gente olha só meio dia e 51 minutos em seguida tem um esporte antes um recado muito importante porque a biscoito Zezé está presente em tantos momentos do nosso dia é uma fiel companhia é ou não é verdade seja no café da manhã com os incomparáveis folhados doces na sobremesa com o pão de mel no café da tarde com os folhados salgados ou quando bate aquela fome os minhons são uma ótima opção pra acompanhar a gente a qualquer hora do dia e é isso que nos faz amar tanto os biscoitos da Zezé é ou não é verdade ter essa variedade toda eles deixam os momentos mais simples do dia muito mais deliciosos repetindo são mais de 50 anos de história garantindo o sabor e qualidade em cada pacote sempre tem uma delícia esse é o biscoito folhado ai, bati no meu microfone biscoito folhado uma coisa que é legal deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidamente eu vou abrir um biscoito folhado porque assim eles vêm em embalagens individuais olha só aqui então assim você pode comer só aqui pega uma embalagem por exemplo aqui pega assim sai daqui Matheus aqui pega uma embalagem e a outra fica aqui guardadinha é uma praticidade isso é bom pra gente ter no carro para o tira o olho daqui Glauco tira o olho daqui então ó cada pacote qualidade incomparável sempre uma delícia em cada mordida por isso garanta seus biscoitos Zezé em qualquer supermercado próximo de você biscoito Zezé carinho que vem de família há mais de 50 anos e a gente sempre agradece essa parceria eu fico muito feliz às vezes estou na estrada para variar né estou na estrada e vejo um caminhão da Zezé o passo eu buzino a gente cria essa paixão com essa parceria com a gente aí biscoito Zezé gostinho de biscoito caseiro valeu Zezé muito bem agora meio dia e 50 e me ajudem meio dia e 53 minutos vamos falar de esporte gente me ajudem a tatar me ajudem me ajudem Game over. É, pra falar da dupla Gredal, só com biscoito Zezé, dos doces. Vamos deixar o Salgado agora de lado, com muito doce. Entra em campo, Matheus Schenk e Glauco Paz. Que bicho era esse aí, Schenk? É o Mico, né? É o mascote da dupla Gredal essa semana, viu? Deixa o biscoito aí pra nós. Tá aqui? Ele tá tirando o biscoito aqui. Tô pegando só os doces. Ele tirou os biscoitos, gente. Não, e pior que ele fica com aquele barulho de plástico aqui e tudo saindo aqui no meu ouvido. Ei, o pior é que eu ganhei ali, mas eu queria o restinho, né? Esse aqui é o torcedor da dupla Gredal essa semana. Desculpa, cadê o script? A técnica, o pessoal do áudio fica enlouquecido. Mas enfim, Glauco Paz, 2 para o Globo, 0 para o Inter. Veram que a gente tá querendo falar de qualquer coisa? É, vamos falar de outra coisa. Peça da uva. Vamos lá, vamos lá. É, mas teve frango, né, Glauco? Não era Mico? Também teve frango. Que bicharada é essa? Primeiro gol do Globo aí do Fernando Ceará e depois o Romulo fez o segundo gol. Daniel, que era tão bem, que vinha tão bem, né? E o lance do segundo gol começa com o ataque do Inter, né? A bola, o famoso latereio, né? Que é a lateral fingindo que é escanteio, do Moisés. Só que o Inter não consegue segurá-la na frente e toma o contra-ataque no gol do Globo, 2 a 0. Glauco Paz, pressão mais forte do que nunca na comissão técnica. Hoje à tarde, daqui a pouco, conhecido como daqui a pouco, às 14 horas, deve começar uma reunião no Beira-Rio que pode selar a saída de Cacique e Medina. A Oca está pegando fogo, Glauco Paz. A Oca está pegando fogo. Eu diria o seguinte, tem outro esporte ali pelos lados do Beira-Rio, caça ao técnico. Ah, não vem me dizer que vai manter o Medina. Eu disse antes, lá no começo, há 10 jogos para ver como ia se sair o Medina. No nono jogo já não dá para aguentar. Não tem progresso algum do ponto de vista de modelo de jogo esse internacional. É um amontoado. Se ele é o Cacique, é um monte de índio correndo atrás de uma bola. Naquele linguajar popular do futebol, não tem esquema. A gente não vê, assim, uma proposta de jogo. Ah, falem mal do Miguel. Miguel. O Miguel Ângel Ramírez. É? Não, é que para muita gente era Miguel. Pelo menos ele jogava de um certo jeito, tá? Ah, não deram as peças. Vem cá, não tem as peças? Joga com o que tem. Mas tem que jogar mais que isso, Schenke. Pois é. O que mais me chama a atenção no Medina, Glauco, é que ele faz mudanças no time muito ruins, né? Ontem o time estava perdendo e ele bota o Kaique Rocha, que é zagueiro. Ah, e aí sai no intervalo o Johnny. Isso, no intervalo você troca um volante por outro e o time tem que vencer o jogo. Ah, o empate serve. Tá, mas você não vai tentar empatar com o Globo. Você vai tentar vencer o Globo. Inclusive, ontem a gente falou, né, Glauco? Não, repete isso. Não, repete. Só um pouquinho. Empatar com o Globo. Isso eu falei ontem, enlouquecia. Não, não tinha possibilidade. O Inter conseguiu perder. Perder pro Globo. Que quantos técnicos trocou na temporada? Eu ia chamar justamente isso, Glauco. Você lembra que a gente fez uma tela ontem mostrando que o Globo vinha muito mal nessa temporada? Que é um time que até agora não convenceu de jeito nenhum. Trocou de técnico mil vezes. Pois o Globo que trocou de técnico mil vezes. Olha aí, atualizado. Foi a quarta vitória do Globo no ano. Será que um desses técnicos não serve pro Inter? E olha só, contra times de Série A, 5x0 pro Ceará, 5x0 pro Bahia e 2x0 em cima do Inter. Não, não tem explicação. Eu tenho pena do torcedor. E aqui, já que o Nico é coletivo, da dupla Grenal, eu tenho pena de torcedores do Inter e do Grêmio. Pelo amor de Deus. E tem Grenal quarta-feira, rapaz. Ah, rapaz, a bola vai sofrer nesse Grenal. Mas enfim, vamos chamar a palavra do presidente Alessandro Barcelos, que estava bastante envergonhado, né, depois da partida. Por que será? É, vamos acompanhar. Em primeiro lugar, pedindo desculpas ao torcedor colorado pelo vexame que fizemos hoje aqui. É inadmissível que a gente venha pra um jogo eliminatório e tenha um desempenho tão abaixo daquilo que trabalhamos, que montamos. Eu diria que o jogo de hoje, ele é emblemático, né, no sentido da qualidade do nosso desempenho. Mas ela não pode ser simplesmente atribuída, como eu disse, a A, B ou C. Nosso planejamento sofreu um baque nesse momento e a gente precisa entender isso e mudar esse planejamento. Pois é, e fala-se em uma saída, né, digamos assim... Coletiva? Coletiva, tanto de Inter quanto Grêmio. Seria possível isso acontecer, hein, galera? Pois é, eu acho que o Medina, falando mais especificamente do Inter, o Medina se perdeu. E na fala dele a gente percebe isso. Quando o técnico começa a colocar a culpa publicamente em cima do jogador, é porque o caminho tá meio perdido, né, Glauco? E eu vou chamar, pra vocês prestarem atenção, a palavra do Medina. Justamente falando sobre isso. Quando o Medina terminar de falar, a gente volta e comenta, porque a fala é bem forte. Se liga. Hoje tínhamos que ter ganhado com a equipe que temos. Isso não tem relação com as contratações ou os possíveis reforços que podemos conseguir no mercado. Aqui, temos que ser responsáveis. A comissão técnica, em primeira linha. E também os jogadores, que são os maiores responsáveis por essa derrota. Os jogadores são os maiores responsáveis por essa derrota. Quando o técnico fala isso na imprensa e isso vai, claro, chegar no torcedor, é porque, Glauco, a coisa tá indo pro Beleléu, né? Tem mais uma coisa que foi falada. Claro que a gente não tem espaço pra colocar tudo, mas me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim em determinado momento da coletiva. Tudo que a gente treinou, nada foi feito em campo. Opa! Como é que é? Então tá com dificuldade de comunicação mesmo. Então, treina, treina, treina. E quantos dias sem jogar, já que o Grenal foi cancelado? Dez dias de treino. Dez dias. Tá? E aí não assimila? Aliás, eu vou lançar mais uma pergunta aqui. Responde, Shen. Treinador A não deu certo. Treinador B não deu certo. Treinador C não deu certo. O problema é só treinador ou o problema é o Inter? É o Inter que mudou muito pouco o elenco, né? O Inter mudou muito pouco. E a grande crítica do torcedor era justamente essa, né? De que o elenco tem peças que não estão mais rendendo. E mesmo assim você renovou. Renovou com o Lindoso, renovou com o Moisés, renovou com o próprio Dourado, algum tempo atrás. Peças que não estão funcionando. Não faz umas duas semanas, não foi ele mesmo, o técnico do Inter, que reclamou de falta de... Problema de contratação e expôs, inclusive, aí um constrangimento com a direção. Mas assim, o Paixão também disse algumas coisas lá que o pessoal não gostou. E o que diziam do Paixão? Que o Paixão tinha razão. É. Por exemplo, 10 milhões pelo David. Tá? Vamos pensar. Não dava pra ter contratado alguém melhor por esse valor ou gastando menos? E o detalhe, né? O David agora tá sendo usado na posição dele. Nos primeiros jogos, o David chegou a jogar na direita, que não foi a posição onde ele se destacou no Fortaleza, e chegou a jogar de centroavante, Glauco. O Medina também não se ajuda, essa que é a grande verdade. Eu não sou adepto de você demitir um técnico com um mês de trabalho, mas o Medina não tá se ajudando. Não, e outra, é um mês de trabalho, mas nós estamos em março, tá? E o Inter tem que mirar agora, não tem Copa do Brasil mais. O Campeonato Gaúcho tem que ver se classifica, o Inter tá em quinto. Sim, senhor, tem o Aimoré agora, né, Schenck? Isso, Domingo. E depois tem Grenal. E outra, o grande medo dos colorados. Se não ajeitar, corre o risco de cair. É, sim, senhor. É verdade. Ô Glauco, mas tem uma torcida que pelo menos ontem deu risada, né, que foi a torcida gremista. Ah, a torcida do Globo também, né? É, toda a imensa maioria de torcedores do Globo, né? Mas, enfim, a torcida gremista, claro, não perdoou, foi pra internet fazer festa. A gente tem alguns dos memes. Olha aí, imagina se o Internacional pega o SBT. Ah, Glauco. Aí sim. André Rar, fardadinho, já pensou? Olha, Edenilson é um gremista infiltrado. Olha os lances do Edenilson, Glauco. Bizarro, bizarro. E é o jogador de qualidade técnica, talvez um dos mais elogiados. O Inter tomou 2x0 ao natural, fora o baile, e foi eliminado da Copa do Brasil por um time sem divisão, com nome sujeito à piada, com patrocínio bastante curioso, e com a torcida gritando Olé. Rapaz, Olé do Globo. Se ainda fosse Olé do SBT. Olha aí, ó. Viram que o Grêmio mira sol e se perderam no Globo. É, a terra plana não gira, né? Ela capota. Urgente, o Inter vai entrar com processo contra a Rede Globo. A Globo tirou os direitos de imagem do Inter na Copa do Brasil. Ei, torcedor. É, ria da desgraça ali. Isso que você falou mais cedo, né, Glauco? Pro bem do futebol gaúcho, o melhor que temos a fazer é disputar esse Grenal no parco. Não, sabe o que eu fico pensando? Eu não sei se tem mais memes aí, mas assim, eles vão fazer um campeonato mundial do Grenal, e quem ganhar vai achar que tá bem. Não tá bem. É o Globo da Morte? Ontem foi, né? Ah, nossa produção piadista. É. Isso a Globo não mostra, mas o SBT mostra. Pode ficar tranquilo que o SBT mostra. Essa aí é pesada, hein? Nunca pergunte a uma mulher a sua idade, a um homem o seu salário, e ao presidente Barcelos onde estão os pontas, a ciência de dados, os usos da base, blá, blá, blá. A torcida tá no pé, tá pegando no pé da direção e com razão, né, Glauco? É, até porque muitas decisões foram atribuídas ao CAPA, que é o centro de dados do Inter. Pelo jeito tá tudo errado. E esse aí, né, desculpa, André, mas esse não é nem meme, isso aí é verdade, ó. Taça da maçã, Grenal, Gauchão. Isso não conta como título, tá? É, o Gauchão não conta? Ah, Glauco, Gauchão. Pensa bem, esse ano talvez, olha, ponte muito. E às vezes se mira o sol e às vezes o globo, é isso também, né? Se esquece do globo, né? Ah, olha aqui, ó. Gente, lamentável, a gangorra quebrou. Essa é a notícia. Será que o Inter vai ter coragem de demitir um técnico uma semana antes do Grenal? Não, só um pouquinho. Já aconteceu de demitir técnico dias antes do Grenal. E deu no que deu, né? Não, não, mas só um pouquinho. O que eu quero dizer é que não é raro. Não seria a primeira vez. 2015 não foi? Agora tá pensando aqui e me lembrei. Dias antes do Grenal, o Inter demitiu o Aguirre e levou 5 a 0. E aí vem aquela questão, ah, qual o técnico? Bom, o Daír. Gostariam de ter o Daír. O Daír disse que não quer sair de lá agora. Fábio Carilho, que é um técnico com um modelo totalmente... Aí muda a concepção. Queria o time de uma forma com o Fábio Carilho e é totalmente diferente. Mas aí vai continuar, mas aí vocês não acabaram de dizer que não é o problema, não é bem o técnico. É o time? Não, mas é que trocar todos os jogadores agora não dá, filho. Mas tem que ser todos. Tem que dar de jeito. Mudar todo o elenco agora não dá. A gente tá em março já, né? Mas enfim, problemas do Inter à parte. A gente fala também do Grêmio. Grêmio que treinou hoje de manhã. E nos treinos desta semana, um destaque. Olha o Ferreira aí. O Ferreira voltou a participar dos trabalhos no campo, mas ainda sem treino com bola pra ele, tá? Será que ele vai jogar o Grenal? Eu aposto que sim. Mas ainda não 100%, tá, Glauco? Hoje é sexta? Sexta. Ah, tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar. Será? Eu não sei se vai o Ferreira. Mas enfim. Amanhã tem Grêmio e Novo Hamburgo. O jogo é às 4h30 no Estádio do Vale. Jogo pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio que é vice-líder. Se vencer, retoma a liderança aqui nesse momento. Tá com o Ipiranga. A gente tem a provável escalação do Grêmio pra mostrar na tela pra você. E é uma escalação, Glauco, que eu quero chamar a atenção pra alguns pontos, tá? Deleu, Arce, Rivarola... Ah, se fosse, se fosse seria melhor. Mas o Grêmio vai com o Breno ainda, tá? Apesar das falhas no plural contra o Mirasol, ele segue titular. Na lateral direita, o Orejuela também vai seguir porque não tem outro, tá? No meio de campo, uma notícia boa, torcedor. Thiago Santos tá perdendo lugar no time, tá? Aleluia, aleluia. Destaque ali pro Vidya Sante, que também tá voltando a equipe titular. E no meio, o Benítez volta a ser titular depois da lesão. Ele que entrou no meio da partida contra o Mirasol. É uma escalação, Glauco, que eu acho mais perto do ideal. Se não tem o Thiago Santos, é um começo bom, promissor, né? É, pode ser. Eu quero falar alguma coisa em relação ao Breno. Ah, falhou? Falhou. Mas se você não der continuidade, a confiança vai lá embaixo e aí não segura mesmo. Até porque o Grêmio não contratou goleiro, né? Então tem que se contentar, pelo menos por enquanto, com isso aí. Ô Glauco, mas falando ainda de Grêmio, ontem teve punição pra jogador gremista, né? O Diego Churim tá suspenso das atividades no CT do Grêmio por 15 dias. Vai ficar duas semaninhas de molho em casa tentando explicar a situação pra esposa. Que situação, Glauco? Isso é a pior parte de tudo. Eu não queria estar na pele dele, hein? Já pensou ficar em casa com a mulher perguntando, segundo sim, segundo não? O que que tava fazendo lá, hein? Já pensou? Por que que você tá em casa? Só pra finalizar de esporte por hoje, por essa semana, bota na tela os confrontos a Libertadores. Lembrando que Libertadores é no SBT. Última fase de preliminar da Libertadores já definida. Ah, esses são os gols, tá? Atlético Nacional e Olímpia foi 1x1. Com isso, o Olímpia, time de preto ali, se classificou pra enfrentar o Fluminense do Abel Braga, tá, Glauco? É o Fluminense. Difícil, hein? Fluminense contra o Olímpia. Abra o olho, Abel Braga. E também nós temos o América Mineiro, que vai enfrentar o Barcelona do Equador. Muito bem, final de semana. Na segunda-feira a gente volta trazendo as informações ou novidades. Vai saber o que pode acontecer até lá. Ou ainda hoje, hein? É. Os sábados do SBT vão ficar ainda mais doces. O Reality Bake Off Brasil Celebridades estreia a segunda temporada amanhã. É. Durante nove semanas, 16 famosos vão se aventurar no mundo da confeitaria e enfrentar desafios de tirar o fôlego. A cada semana, os artistas vão enfrentar dois desafios. Criativo e técnico. Sendo o primeiro com uma temática única e receitas exclusivas. No segundo, todos recebem a mesma receita e deverão segui-la com fidelidade. Ao final de cada episódio, o melhor do dia recebe o cobiçado Avental Azul, de mestre confeiteiro. Enquanto os outros dois participantes são eliminados. O vencedor do programa leva o renomado Avental Preto e o título de melhor celebridade confeiteira do Brasil. Hein? Ah, o Glauco é um mestre confeiteiro aqui. Eu gostei do Bake Off Brasil. Oh, meu Deus. Versão brasileira. Gente, nossa, que delícias, hein? Ainda bem que eu escondi todos os meus biscoitos. Sumiram os biscoitos já. Gente, olha só. Obrigado pela audiência, pela companhia. Imagens ao vivo aí do Imbé. Tramandaí, Tramandaí, Imbé. 10 segundos para encerrar. Beijo grande, bom fim de semana, até segunda. Tchau. Tchau.